O julgamento que acabou inocentando o Ian fez foi aumentar aqui a ansiedade da Gleicilene. Por que, Gleicilene? Por quê? Porque a gente estava com esperança de que a gente teria alguma resposta, né? E eu fiquei sem resposta nenhuma. Fiquei sem saber quem é o assassino do meu filho. O rapaz estava preso, foi inocentado. E aí, cadê? A gente está sem resposta nenhuma e eu quero a resposta da justiça, né? Eu quero que eles me falam, colocam lá naquela cadeira de novo o assassino que matou o meu filho. O julgamento do Ian não põe fim a essa história? Não, não põe fim, não. Não põe fim. E eu quero a resposta. Eu quero saber quem foi que matou o meu filho, o meu Danilo. O que você pretende fazer? Como é que você pretende movimentar agora? Porque tinha uma grande expectativa de que algumas verdades fossem reveladas no julgamento, o que, na sua opinião, não aconteceu. Não, não aconteceu. Porque a gente estava esperando que o Ian pudesse contar alguma coisa pra gente, né? Não sei se ele viu alguma coisa, se ele presenciou alguma coisa, mas ele não falou nada, né? A única coisa que ele falou foi que não matou o Danilo e pronto, não respondeu mais nada. E essa resposta não era a resposta que eu estava esperando. Não era. O que você espera a partir de agora? O Ian, que ficou preso quatro anos, foi inocentado desse crime. O que você espera agora? Eu espero agora que a justiça corra atrás, que traga o assassino. Porque nas investigações fizeram muita coisa errada. Eles foram muito, muito imprudentes nas investigações. Então, já que inocentaram o Ian, eles me tragam o verdadeiro assassino do meu filho. Já que não foi o Ian, quem matou o Danilo? Eu quero saber quem matou o Danilo, então. Marceline, como é que foi passar aquele dia todo lá naquele tribunal do júri, ouvindo aqueles depoimentos, vendo imagens, relembrando tudo isso que aconteceu? A gente passou o dia todo lá, ansioso, ouvindo coisas que eu até, até aquele momento, antes de sentar ali naquela cadeira, eu não sabia de muita coisa ali naqueles laudos. Eu nunca tinha visto aquela foto que eles colocaram no telão, eu nunca tinha visto. E eu nem vi também, porque eu baixei a cabeça e não quis ver, porque eu não quero ver a imagem do meu filho daquela forma. Quero ter lembrança dele sorrindo, correndo, brincando, lembranças boas, daquele jeito não. Então, aquilo me doeu muito, me doeu muito, porque finalizou que o Ian foi inocentado, o Ian não teve, lá eles dizem que o Ian não teve nada, né? Não teve nada a ver com o crime, e a resposta que eu queria não veio até a mim. Não ouvi, a família saiu muito revoltada de lá também, até porque nem esperou finalizar realmente lá, né? Tudo, a gente já saiu antes, e a gente só espera a justiça. E eu pretendo sim, agora, correr atrás. Eu quero a justiça. A gente vai mover céus e terra, mas a gente vai correr atrás para que o assassino apareça. Você acredita que o Ian sabe de mais alguma coisa, além do que ele falou lá no Júnior? O Ian sabe, ele sabe sim. Ele sabe de mais alguma coisa, eu queria saber o que ele sabe. Eu queria saber, mas ele sabe. Eu, eu, como coração de mãe, eu sinto que ele sabe de algo. Eu passei o tempo todo olhando para ele ali, naquele lugar onde ele estava. E eu senti que ele sabe de algo. Ele me olhava muito também. Muito. E eu senti que ele sabe de algo, ele queria me dizer algo, mas ele estava com medo. Você acha que faltou provas contra ele, ou realmente ele não tem movimento com esse caso? Assim, Luares, eu não posso bem te afirmar, porque se faltou prova contra ele, eu não. Porque algumas coisas que ele falou nos depoimentos dele, que nos laudos bateu algumas coisas, né? Sobre a conversa, né? Sobre a forma que o Danilo foi morto, sobre aqueles paus que ele falou lá. Então, por que então que ele comentou sobre aqueles paus? Antes mesmo dele saber onde que esses paus estavam, se esses paus realmente existiam. E realmente existiam os paus, né? É isso, pedaço de madeira foi o que foi utilizado para ferir o Danilo. Sim, igual eles falam que foi utilizado para ferir. E aí já depois apareceu lá nos papéis tudo, se eu não me engano, que não foi utilizado. Mas sim, mas apareceu a história daquelas madeiras. E no depoimento do Ian, quando ele foi preso, ele falou sobre aqueles paus. Então, se ele não fez isso, ele viu quem fez isso, ou ele ouviu alguém falando. Alguém chegou, falou para ele então, né? Sobre aquilo, porque é muito estranho. É muito estranho. Cresselene, o Danilo, ele tinha apenas sete anos de idade quando ele foi morto. Ou seja, uma criança muito pequenininha. Na sua opinião, qual foi a causa desse crime? Lars, na minha opinião, é igual eu venho falando o tempo todo, o Danilo, eu acho que o Danilo deve ter visto alguma coisa, ou ele ouviu alguma coisa, porque o Danilo brincava muito por aquele lado, né? E o Danilo vivia muito ali dentro da casa do pastor também, brincando mais os filhos dele. Tanto o Danilo como outros meninos. Então, o Danilo sabia de alguma coisinha. Você acha que ele viu demais? Eu acho que ele viu, ele viu alguma coisinha, ou ele ouviu, para eles poderem vir fazer isso que fizeram com ele. Você acha que uma pessoa só teria praticado esse crime, ou você acha que mais de uma pessoa participou? Ô, Loares, pelo que eu analisei, tanto que eles vieram mostrando aqueles laudos e falando tudo, tem outra pessoa. Tem outra pessoa. O Ian, eu não posso apontar firmamente para o Ian, porque o Ian não tinha motivo nenhum, gente, para fazer isso com o Danilo. Pelo menos da nossa parte. Eu não conhecia o Ian, a gente nunca teve desavença, nem o Reginaldo, entendeu? Então, igual mesmo, ele afirmou lá que ele não conhecia a gente, não conhecia a família do Danilo. Conheceu o Danilo poucos dias, ali no campinho, entendeu? Nos depoimentos, na investigação da polícia, constava que o Ian teria matado o Danilo, porque sentiu ciúmes da época do seu companheiro, o Reginaldo, com o pastor Fabiano. Esse argumento, você sempre questionou ele? É, eu sempre questionei, porque eu, para mim, isso aí é só conversa. Esse negócio de ciúme. Porque até então, Loares, esse, sobre o que eles vêm falando aí, é uma coisa comum. Porque se ele poderia ter ciúme do Reginaldo, ele poderia ter ciúme dos outros também. Porque tinha mais pessoas, né? Tinha mais pessoas naquela época em que o Fabiano andava junto, né? O pastor andava junto também. E poderia dizer que era até alguma coisa dele também, né? Marcelene, a polícia civil disse que nunca encontrou provas contra o então pastor Fabiano, que hoje está preso, condenado por tráfico de drogas. Nunca tinha encontrado provas nenhuma em relação a esse caso do Danilo. Só que o nome dele aparece em tudo quanto é conversa. E durante o julgamento, o nome dele foi citado por todas as pessoas que prestaram depoimento. Você acha que foi mal investigado essa história? Você acha que o Fabiano sabe mais do que já falou até agora? O que você pensa disso? Assim, Loares, eu sei por quê. Primeiramente, as investigações foram tudo mal feitas. Vou falar logo assim, foi mal feita. Eles fizeram tudo de má fé. Eu não sei se é porque é uma comunidade, é um lugar de muita pessoa carente, e eles achavam que ia fazer de qualquer jeito e ia parar por aí. Entendeu? E não foi assim, graças a Deus, e nem vai ser. E outra, por que o nome do pastor está em todo lugar? Em todo momento? Uma que primeiro, quando o Danilo desapareceu, a primeira pessoa, a não ser a minha família, que eu cheguei a perguntar de fora, foi pra ele. Então, no momento que eu cheguei e perguntei pra ele se ele tinha visto o Danilo, se o Danilo estaria brincando lá, mas os meninos dele... Ele falou pra mim que não, mas que a gente tinha que procurar o Danilo. Por quê? Ele apontou logo que o Reginaldo tinha pegado o Danilo e tinha levado pro mato pra me dar um susto. Então, por que que ele veio com essa história? Por que que ele veio falar logo da mata? Por que que aí, depois disso tudo, ele correu atrás? Ele foi atrás de reportagem, ele foi atrás do policial, ele foi atrás do bombeiro, depois que a gente já tinha procurado muitos dias ali na mata, ele mesmo foi atrás dos bombeiros de novo, com os cachorros farejadores, que tinha que procurar lá na mata, porque o menino estaria naquela mata, dentro de algum buraco, dentro de alguma cisterna. Meu filho foi encontrado na mata, em Luarres. Então, por isso que o nome dele está o tempo todo lá, porque ele foi a primeira pessoa a apontar, que foi o Reginaldo, ele foi a primeira pessoa a apontar onde o Danilo estaria na mata. Então, a polícia, a gente nunca pode tirar ele de foco, não. Ele tem que ser investigado. Você acha, então, que a polícia precisa esclarecer melhor qual foi o papel dele, ou pelo menos da casa dele, nessa história? Sim, sim, precisa investigar, porque, igual eu falo, por que que ele revoltado, pegou as coisas do Ian, pegou cama, pegou colchão, tocou fogo? Por que que lavaram a casa? Não sei se era onde eu ia morar ou se era na dele, mas lavaram. Entendeu? Por que que fizeram isso? Por que que a justiça não foi lá dentro, não fechou tudo, não isolou, não investigou tudo direitinho? Porque eu tenho pra mim, Luarres, que polícia nenhum, aperito nenhum vai chegar nele e vai falar, você pode queimar os trens do rapaz, pode queimar a cama. Aí ele vem dizer que foi policial que mandou queimar a cama? Não, isso aí não me convenceu, não. Tem algo, tinha algo ali dentro daquela casa, ou naquela cama, tinha alguma prova, e ele simplesmente fez aquilo, queimou pra apagar tudo. Mas por que o silêncio aqui da comunidade? Luarres, eu vou dizer a verdade, o silêncio da comunidade aqui é porque eles têm medo, principalmente do Fabiano, porque muitos aqui falam, olha, o Fabiano já já vai sair, já já vai sair, a comunidade vai voltar ao desespero do mesmo jeito. Eles têm medo, pastor, eles têm medo. Nessa história toda, recomeçar essa história agora, em busca de quem matou o Danilo, aumenta ainda mais o seu sofrimento? Aumenta mais ainda, e mais ainda, Luarres, a minha sede de justiça por o Danilo. Agora é que eu vou correr atrás mesmo. Porque você depositava muita esperança no depoimento do Ian. Sim, sim, eu depositava muita esperança no depoimento do Ian, né? Eu tinha esperança que eu ia sair de lá com uma resposta, que eu não tive, né, quem matou o Danilo. Eu não tive essa resposta. Agora eu vou correr atrás, porque eu quero essa resposta. Não vai trazer meu filho de volta, Luarres, não vai. Mas eu quero justiça por ele. Justiça e eu vou correr atrás. Você acha que as autoridades deram poucas respostas para você? O Ministério Público, inclusive, disse que vai recorrer para tentar anular o julgamento, porque acredita que o Ian tem a participação. Você acha que as autoridades deram pouca atenção para você nesse caso? Sim, sim, eles deram pouca atenção, porque até o momento, na minha forma de vista, eu queria que eles tivessem feito mais perguntas para o Ian. Eu queria que eles tivessem feito mais perguntas sobre eu, sobre as minhas perguntas. Eu queria que eles perguntassem para que o Ian poderia ter dado pelo menos alguma resposta. Se você ficasse frente a frente com o Ian, lembrando que o Ian foi julgado e considerado inocente diante das provas que foram apresentadas lá no processo de julgamento. Se você ficasse hoje frente a frente com o Ian, igual nós estamos aqui agora, quais eram as perguntas que você faria para o Ian? Eu ia perguntar, olhando no olho dele, se ele sabe quem matou o meu filho, ou se ele pelo menos viu, né, alguém falar quem foi que matou o Danilo. Houve, inclusive, informação de que no julgamento ele iria falar tudo. Tudo, tudo. A gente estava com esperança e com expectativa de quê? De que a gente ia ouvir coisas, que a gente ia ficar mesmo surpresa, entendeu? Porque falavam até mesmo da família do Ian. Veio dizendo, olha, o Ian vai falar tudo que ele sabe, toda a verdade. Ele vai falar, mas ele disse que só vai falar perante o juiz. A mãe do Ian falou isso para mim. E não foi o que você queria ouvir? E não foi o que eu queria ouvir. Eu não tive essa resposta. Eu não tive. Então eu fico indignada mesmo com tudo isso, porque eu não tive resposta nenhuma. Meu filho está morto, o Ian está solto. E cadê? Cadê o assassino? Você acha que a verdade está lá na casa do pastor Fabiano? A verdade está ali naquela casa. Está dentro daquela casa. Está dentro daquela casa. E eles deveriam ter investigado mais. Se eles tivessem colocado mais a fundo nas investigações, a gente não teria chegado há quatro anos para poder chegar onde chegou e não tivemos resposta nenhuma. Olhando ali para a nossa câmera, Gracilene, manda um recado para quem você quiser, para que esse caso, a verdade vem à tona, o verdadeiro assassino vem à tona, os verdadeiros envolvidos vêm à tona. Então, abra seu coração e fale para as pessoas o que está engasgado aí depois desse julgamento. O único recado que eu tenho para deixar é que eu não vou parar por aqui. Eu vou continuar lutando por justiça. Vou fazer manifestação e vai ser por esses dias. Eu vou avisar tudo. Vai ser aqui na comunidade, no local onde meu filho foi morto. Eu vou fazer, entendeu? E o recado que eu tenho para dizer também é que vai aparecer. Vai aparecer porque eu não vou desistir. O assassino do meu filho vai aparecer. Não vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar esquecida a morte do meu Danilo, não. Porque ele era uma criança muito especial, muito conhecida aqui dentro, até fora da comunidade, entendeu? E eu vou lutar por justiça. E eu vou lutar. E vai aparecer toda a verdade. E o recado que eu tenho também para falar é que a mãe do Ian, o pai do Ian, converse muito com ele, pede ele para falar o que ele sabe. Porque, Ian, eu sei que você sabe. Eu, como coração de mãe, sinto que eu sei que você sabe de alguma coisa. Então, isso vai para você também, que eu sei que você vai me assistir. Ian, fala o que você sabe. Eu te suplico, eu te peço, fala a verdade. A mãe do Ian, o pai do Ian, conversam com ele. E faz isso por mim. E faz isso por mim.